A primeira pergunta, Leston, ela vem do Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. O resultado não agradou, mas pelo que o time apresentou na competição, você acha que o resultado acabou sendo injusto? Olha, veja bem, é difícil ficar falando de justiça em jogo de futebol. Obviamente que nós gostaríamos muito de ir para a final, acho que nós fizemos uma competição que nos credenciaria a isso. Acredito que a gente tenha evoluído ao longo da competição, se nós pegarmos esses três últimos jogos, principalmente o jogo do Náutico no Arruda, o jogo do Caruaru City no Arruda e hoje a equipe foi muito consistente. Então, assim, falar que a gente merecia ir para a final e dizer que o Náutico não merecia, não seria uma situação justa. Eu acredito que pelo que nós construímos, nós tínhamos condição de ir para a final. Fizemos um jogo hoje equilibrado, mas assim, talvez muito mais perto de fazer o gol do que o Náutico ao longo dos 90 minutos. E o jogo acabou se arrastando, eu tinha dito na minha entrevista pré-jogo que eu esperava um jogo muito parecido com o primeiro. Um jogo muito estudado, um jogo onde as duas equipes iam marcar muito forte, iam ceder poucos espaços para o oponente. E a gente acabou, no final, não conseguindo passar na disputa de pênalti, mas eu preciso enaltecer o brilho desses jogadores, preciso parabenizar a todos pelo trabalho que vem sendo feito até hoje e pela evolução. Acho que isso é o que deixa para a gente uma perspectiva boa para a sequência. Acho que a gente tem muito que crescer ainda, mas a gente já mostrou uma evolução grande e seria, obviamente, que coroar isso, a passagem para a final, mas a gente não vai ficar lamentando isso aqui, não. Pergunta agora da Camila Souza, da Globo. O Santa foi muito aplicado em campo, inibindo a pouca construção ofensiva do Náutico, mas perdeu nos pênaltis. Tirando o resultado negativo, você avalia a postura da equipe como positiva? Eu avalio que nós fizemos um jogo, assim, muito consistente, né? Um clássico, uma semifinal de campeonato, fora dos nossos domínios, com torcida única, enfim. Todos os elementos adversos envolvidos dentro do jogo, né? E a gente foi, assim, muito concentrado. Os jogadores fizeram um jogo, assim, com uma consciência daquilo que estava acontecendo no jogo muito grande, né? E isso é algo que a gente precisa enaltecer, porque para os objetivos que nós temos na temporada, e o principal dele, que é do acesso à Série C do ano que vem, esse tipo de comportamento, ele é muito importante, né? A gente ser consistente, a gente não sofrer, a gente não dar oportunidades ao adversário, a gente incomodar o adversário ofensivamente, mesmo jogando fora de casa, até diante dessas adversidades. Então, eu acredito que o saldo, ele é positivo nesse sentido. Como equipe, a gente vem crescendo muito, e isso dá para a gente perspectiva boa para a sequência. Pergunta agora do Diego Borges, do Diário de Pernambuco. Apesar da eliminação, o Santa fez uma das melhores partidas no sistema defensivo, parando o ataque do Nauta. Esse jogo vira uma referência para o que você vai projetar na Série D, nesse quesito defensivo do Santa? Eu acho que os três últimos jogos, eles são um recorte interessante, né? Que fazem parte de um processo. Quando a gente iniciou, a gente sabe, esse time está sendo construído, e você, ali atrás, a gente acabou oscilando em vários jogos, né? A nível de atuação, e esses três últimos jogos foram jogos muito sólidos. 90 minutos, assim, de uma solidez muito interessante, que é o que a gente vai precisar para o restante da temporada. Então, obviamente, que passa a ser referência, não só o jogo de hoje, mas os três últimos jogos, que foram jogos decisivos, né? O jogo do Nautico na Ruda, onde valia a passagem direta para a semifinal, o jogo do Caruaru, e o jogo de hoje. Então, eu acredito que é uma referência boa para a gente pegar para a sequência da temporada. O Clisma, do NE45, diz que, apesar da luta, o Santa ficou de fora da final. E pergunta, se o fato do elenco curto, de poucas opções que você tinha para mudar o panorama do jogo, pesou para um momento de decisão como esse? Não, não, não. Eu sempre bati nessa técnica. Nós temos um elenco que o clube pode ter, né? E eu não sou, eu não tenho esse perfil, e jamais ficaria aqui atribuindo a isso, né? A uma condição de, ah, o elenco é curto, o orçamento é baixo. Não, a gente tem um elenco muito qualificado para a realidade que o clube viveu e vive, e é por isso que a gente está muito orgulhoso desse grupo. Fizeram um grande jogo, poderíamos ter conseguido a passagem para a final, e aí esse grupo estaria muito mais valorizado ainda, né? Então, a gente precisa ter tranquilidade, serenidade, enaltecer o que esses jogadores fizeram e continuar o nosso trabalho. Para a gente finalizar, três perguntas e uma que é muito parecidas. O Edson Júnior, da Rádio Hits, pediante o apresentado do campeonato todo, quais pontos te agradam e o que precisa melhorar, avisando a D? O Paulo Itácea, da Transamérica, qual o saldo do primeiro semestre do Santa Cruz? E o Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o análise da primeira parte da temporada e projeção para o início da Série D do Campeonato Brasileiro? É, isso é importante. Se eu analisar a perspectiva do clube, quando nós apresentamos para iniciar a preparação, hoje a perspectiva é muito superior à que era, né? Porque nós estávamos montando um elenco do zero, vindo com um cenário terrível de 2021 do clube, e hoje nós temos já uma estrutura de time, nós temos um elenco que demonstrou ao longo da competição, um elenco que conseguiu evoluir, um elenco que amadureceu enquanto time, você montar do zero é difícil, porque você não tem vivência coletiva, hoje nós já temos vivência coletiva, nós já temos o mapeamento daquilo que a gente precisa fazer para melhorar e qualificar o elenco pensando na Série D, a gente já vinha trabalhando paralelo a isso, obviamente, mas sem perder o foco no campeonato estadual, então eu acredito que a primeira parte da temporada ela talvez tenha sido, inclusive, superior à expectativa de muita gente, o cenário era um cenário muito, muito, assim, difícil, porque por tudo que viveu o clube nesse processo todo, né? E a gente conseguiu, através do trabalho de todo mundo, atletas, comissão, pessoal do apoio, enfim, o corpo do clube, assim, do futebol do clube, conseguiu conduzir de uma forma muito bacana, assim, e aumentou a nossa perspectiva para a principal missão do ano, que é conseguir fazer com que o clube imediatamente volte para a Série C do Campeonato Brasileiro, para depois dar sequência na busca da retomada esportiva do clube. Valeu, gente.